de quatro minutos. Muito boa tarde, vereadora Almir Vieira, que preside os trabalhos nesse momento, os demais colegas vereadores que também estão aqui na plenária, quem nos acompanha nesse momento aqui e também pela TVL. Eu gostaria, vereador Adriano, dizer a vossa excelência que, apesar de ser militante do MDB, não lamento aqui a prisão do nosso ex-presidente Michel Temer. Assim como o presidente Lula, que hoje está pagando pelos seus atos, o presidente Michel Temer, se cometeu ilicitudes, também tem que pagar. E vossa excelência, vereador Adriano, não vai ouvir da minha boca aqui na tribuna jamais eu proferir as palavras Temer livre, porque se fez e se cometeu ilicitudes, tem que pagar, tem que pagar. Não só o Temer, não só o MDB, não só o PT, mas todas as siglas que se comprometeram, o vereador César, sim, e que se envolveram nessa lama que se tornou o nosso país, o nosso Congresso Nacional, o Executivo, com todas essas denúncias que apareceram aí nos últimos tempos, relativos a todos esses processos que hoje estão andando e tramitando através da Lava Jato. Então, Temer, livre não, responsável, sim, pelos seus atos e que cumpra e que pague a pena daquilo que fez. Concedo, vereador Adriano, uma parte, vossa excelência. Com autorização do orador, vereador Adriano Pereira. Vereador Marcelo, quero dizer que aqui nesta casa eu sempre falei que a justiça tinha que ser feita na mesma régua. Há muito tempo a gente esperava por isso e não sei se vão consegui-lo mantê-lo lá, parece que já tem alguém no STF se movimentando, mas é uma pena que até o momento a gente não consegue ver outras personalidades lá fazendo companhia para ele, poderia estar aqui a Écio Neves e tantos outros que a gente está na expectativa, o Jucar, que também é do PMDB, e tantos outros do seu partido também. Enfim, então a gente está aí nessa expectativa. Mas esperamos que todo esse acontecimento de hoje, que vem bem no momento onde está se apresentando a reforma da Previdência no Congresso, não sirva para abafar esse fato tão importante que é a defesa dos direitos do povo, dos trabalhadores, e de sermos contra a reforma da Previdência. E não sirva para abafar também o laranjal do PSL, o caso Queiroz, a milícia, a morte da Marielle, e tantas outras coisas que talvez neste momento vão ser abafadas. Obrigado. Perfeito, vereador Adriano. E é isso mesmo. A justiça não pode ser parcial, e nós precisamos que todos, independente das siglas partidárias, sejam responsabilizados pelos seus atos. Muitos deles hoje ainda lançam mão do foro privilegiado, artifício, inclusive, do hoje deputado federal Aécio Neves, que disputou a eleição de deputado e não a reeleição ao Senado, justamente para ocupar o espaço que hoje ele tem como mandato de deputado federal e fugir das questões relacionadas às suas responsabilidades, se escondendo atrás da prerrogativa que tem com relação a não responder aos seus atos em função do seu mandato. Isso realmente não pode mais acontecer, e eu tenho certeza, e aqui nós precisamos também deixar muito claro, aqueles que não foram reconduzidos aos seus cargos, de deputado e senador, estão sendo, sim, alcançados pela mão da justiça, é exemplo do presidente, ou melhor, do ex-presidente Michel Temer. O foro privilegiado é uma vergonha, e efetivamente nós precisamos acabar com isso nesse país. Mas ouço ainda, com autorização, se assim possível, do vereador Almir, vereador Marcos da Rosa. Tendo em vista que o vereador Marcos da Rosa já se encontrava antes do término do tempo, obviamente que a vossa excelência liberando a parte. Vereador Marcos da Rosa. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, doutor Marcelo, para salientar aqui a coerência de vossa excelência no seu discurso. E fica claro, com essa prisão do Michel Temer, que a Lava Jato não é parcial e seletiva, muito pelo contrário. Agora, eu tinha certeza que eu não ouviria a vossa excelência falar dessa tribuna hoje, Temer livre, porque nós temos que ser coerentes no nosso discurso. Então, esperamos que todos os que roubaram a nação brasileira tenham o pagamento pelos seus crimes. Então, nós não podemos ser contra a Lava Jato, muito pelo contrário. Embora a gente esteja aqui em Blumenau, uma cidade que talvez estão distantes. Não, nós fazemos parte dessa discussão e nós devemos, sim, aplaudir a Lava Jato. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marcos da Rosa. Também incluo seu pronunciamento, a sua fala no meu pronunciamento, assim como também a do vereador Adriano. E só para concluir, nós realmente não podemos passar essa mensagem de que a Lava Jato é seletiva. E agora, nós estamos testemunhando esses fatos e que todos aqueles que perderam a condição do foro privilegiado sejam efetivamente responsabilizados. E eu tenho certeza que não vão escapar das ações da Lava Jato. Nós precisamos acabar definitivamente com o foro privilegiado nesse país. É uma vergonha. Seria isso, então, senhores vereadores, na tarde de hoje. Muito obrigado pela atenção. Tchau. Tchau.